Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou compartilhar com vocês algumas das minhas plantinhas que fica na varanda da cozinha. Essa aqui é uma mesinha que eu fiz, ó, com um piso, esse aqui é um piso, uma mesinha de madeira e coloquei aqui meus vasinhos de louça. Então, eu gosto muito desses vasinhos, né, quem me acompanha aí já sabe que eu compro esses vasinhos de louça e vou plantando as minhas suculentas, sem até algum reaproveitamento, né, essa xícara que quebrou, aí eu fiz esse ranjinho, esse aqui já tem um bom tempo que eu fiz, esse vasinho de cerâmica, ó, são todos furados, eu furo todos os meus vasos, mesmo esses, quando eu compro eles como cachepô, eu furo. Essa aqui é a minha Tinkerbell, olha que linda que tá, olha esse vaso como tá bonito, essa daqui é a Orion, eu puse a minha Orion aqui, aqui a minha coluna é de Sitifukinyama, olha como que ela tá bem estressada, bem fechadinha, aqui pega o sol da tarde, e aí então, o sol da tarde vem, bate aqui, essa daqui é a minha Silhouette, olha como que ela tá grande, muito bonita, esse é um vasinho que eu ganhei da minha amiga Natalina, lindo, né, esse vaso? Não, minto, esse foi eu que comprei, da Natalina, tá ali, esse aqui, ó, é a minha Margaret Rippins, olha que espetáculo que ela tá, esse é um cacto, eu não sei a identificação dele, puse aqui, tá dando florzinha amarela, coisa mais linda, esses vasinhos de pezinho também, eu gosto mais de vasinho de pezinho, olha que linda, olha lá como que fica lindo, fica bem elegante, né, esses vasinhos de pezinho, essa aqui é a minha colônia de Cuspidata, essa daqui é a gosto, ó, acho que é Paquiveria a gosto, olha como que ela tá linda, muito pequenininha, essa aqui eu comprei já tem muito tempo, ela deve ter mais de um ano aqui no meu cultivo, tá suja a mesa, ó, não limpei, demora demais pra poder desenvolver, aqui uma... Meu Deus, o nome tá na mente, mas não vem pra língua, mas todo mundo conhece essa menininha aqui, né, que é uma queridinha da Lídia, essa aqui é a súpia, olha como que ela tá linda, estressada essa súpia, essa daqui é a L, que coisa mais linda, esse é outro cacto, também de florzinha amarela, só que ele é diferente daquele, ó, da colônia também, ó, cheinho de bebezinhos. Essa daqui, eu acho que ou é uma óleo ou é uma hércules, eu acho as duas muito parecidas, que essa aqui foi feita de folhinha, eu coloquei nesse vasinho, ó, o substrato já baixou um pouquinho, tem que dar uma levantada. Esse arranjinho tem várias, né, tem aqui a Mayalen, a Punita, isso aqui é uma... A gente tem uma Croma, a Prolífica, olha como que tá linda a Prolífica, Rubritictum, outro aqui, a Mirinai, aqui tem uma Margaret Hippies, bem pequenininha, ó, e essa pequena aqui, quando tá pequena, a gente faz muita confusão, eu não lembro qual que é essa. Esse aqui é outro arranjinho também, tá bem estressado, ó, esses arranjos pequenos, eles ficam estressados, porque seca o mais rápido, né, o vasinho é muito lindo, ó, fica bem estressadinho. Esse aqui é o Sedum, deixa eu ver, Sedum, Blue Carpet, Achei ali o espetáculo, tenho ele aqui em um outro vasinho lá no... na estufa. Tá muito lindo. Essa aqui, gente, eu acho que é uma baena. Eu não pus identificação, porque é feita de mudinha, de folhinha também. Mas eu me lembro que eu fiz uma mudinha de baena, então eu creio que é baena. Pra cá, ó. Essa daqui, eu acho que é a... Wester Blue. Só que eu tô achando ela muito grande, não sei se é porque ela deu só três cabeças aqui, não soltou mudinha em volta. Então, tá aqui. Esse, essa mamilaria, esse vasinho de coração, tá muito lindo. Esse outro aqui, que também não sei qual que é a identificação dele, ó. Ele solta muita mudinha em cima, tava no meu carrinho, mas eu achei que tava tão judiadinho lá, que eu resolvi trazer ele pra cá. Essa daqui, eu acho que é uma Blue Elf. Não tenho certeza, porque essa aqui eu ganhei, não veio com identificação. Essa é a Hanatizukyu. Olha como que ela tá bem compacta de colônia, ó. É lindona, forma colônia, pra aquelas pessoas que gostam das colônias, né. Essa daqui é uma Hércules. Ela deu de duas cabeças e eu passei ela pra esse vasinho. Vasinho de barro, mas, gente, meus vasos de barro, todos são impermeabilizados. Eu não gosto de vasos sem impermeabilização. Primeiro, o que estraga muito rápido e segundo, o que seca rápido. Então, eu prefiro impermeabilizar. Essa aqui, ó. Massara Heim. Quero passar ela pra um vasinho de louça também. Tem uns vasinho que eu comprei ali, ó. Eu já quero passar pra poder deixar aqui. Essa eu comprei como diva. Porque tá parecendo uma diva diferente. Eu não sei se é a minha diva que era diferente ou se o que que tá acontecendo. Até tô pensando em fazer um vídeo dessas que eu comprei com uma identificação e depois apareceu outras com a identificação. Tô só esperando uma que eu tenho ali desenvolver um pouquinho pra me comparar as duas. Aí eu vou colocar pra vocês. Esse meu cachorrinho, olha que fofinho. Olha que showzinho do meu cachorrinho. Esse aqui é um... Eu esqueço o nome desse... Desse Sedum. Tá até meio apagadinho. Ah tá. Esse aqui é o Cuspidatum. Ó. É o Sedum Cuspidatum. Bem pequenininho. Bem compactozinho. Ele lembra um pouquinho a súpia. Mas é o Cuspidatum. Aqui ó. Essa é a vasilinha que a Natalina me deu. Olha que show. Essa loucinha. Essa aqui é a Changeli. Olha como que tá lindo essa colônia de Changeli. Essa Changeli me deu muito trabalho no cultivo. Tá. No começo eu não acertava o cultivo dela de jeito nenhum. Eu quase perdi. Ela chegou a ficar uma rosetinha só. E eu ia decapitando. Eu ia tirando. Olhando raiz. Não tinha problema nenhum. E ela sempre andando pra trás. E não... Não melhorava. Aí até que agora eu acertei. Ela ficou esse espetáculo. Essa daqui tá mais... Estioladinha. Mais abertinha. Porque ela não pega muito sol. Como eu falei que o sol só pega tarde. Agora de manhã não pega sol. Essa aqui cristatou. E tá lindona. Essa é uma mamilaria. Eu já comprei ela tripla. Não quis separar de forma nenhuma. Tirei essas cápolas de semente. Fiz mudinha. Tenho várias mudinhas delas. Só que são minúsculas. Não estão à venda ainda. Porque são muito pequenas. Tá com uns matinhos que a gente tem que tirar. Essa é aquela que eu comprei em Olambra. Que eu achei ela diferente. Que eu não tinha. Essa aqui é a minha orelha de chureque. Plantei nesse vasinho. De cerâmica. E eu... Além de impermeabilizar eles. Eu ainda invernizo. Gosto de vasos invernizados. Esse aqui é um copinho do esmilinguido. Que tá com uma... Multicaulis Lipstick. Olha. Ela dá uma rosetinha. Quando fica no sol. Fica bem compacta. Aqui embaixo. Mais uma chureque. Uma arvoretinha. Outra Lipstick. Que tá numa lata. Que já deu uma desbotada. Mas tá nessa latinha. Essa aqui é uma xícara. É um sempre vivo. Essas aqui eu tinha feito uma xícara. Daquelas vasinhas de tomate. Extrato de tomate. Que eu plantei. Uma prolífica. Acho que é gente. Olha. Tá bem. Elas ficam diferentes. Dependendo do vasinho. Ó. Então. Eu acho que é. Essa daqui é uma Letizia. Nesse vasinho de barro também. Ele era um vasinho redondo. Comprido. Eu parti no meio. E fiz dois. Não... Ah. O outro tá ali. E eu plantei a Letizia. Essa é uma pet. Que eu tinha feito já há muito tempo. Plantei o Cobrutictum. Aqui. Umas vasilhinhas de isopor. Plantei a Milky Way. Isso aqui é o Citum Aurora. Agora. Essa daqui. É uma Camaleon. Só que ela tá sem cor, né? Porque ela tá... Aqui pega bem menos sol ainda. Outra xícara que eu tinha feito de vasilhinha de tomate. Essa daqui tem identificação. Vamos ver. Essa é uma VanBren. Olha aí. A VanBren. Bem compacta. Ela tá aqui já tem mais de anos. Não cresce muito por causa da vasilha, né? Esse outro. Que eu fiz. Uma tacinha. Com CD e pet. Que eu fiz um mix. Também tá lindinho. Agora vamos ver. Começado aqui. Esse aqui. Meu marido empilhou esses tijolos aqui. Pra não estragar, né? E eu aproveitei. Porque pra mim é assim. Surgiu oportunidade. Vamos aproveitar. Esse vasinho eu amei. Comprei ele recente. Olha. Tem uma cara de leão aqui. Muito lindo. Amarelinho. Gosto muito de amarelo também. E plantei aqui a minha Kelsering Viana. É uma elegância. Variedade Kelsering Viana. Linda também da colônia. Ó. Muito linda. Aqui é uma xícara. Xícara de plástico. Eu comprei especialmente pra isso. Que eu plantei a minha glória. Essa daqui eu tiro mudinhas dela. Então ela vai ficar nessas varetinhas. Esse cisne. Patinho. Eu ganhei ele faz muito tempo. Já ganhei ele com esse quebrado aqui, ó. Que aqui tá um quebrado. Então eu fiz esse mix. Já tá aqui também há muito tempo. Bem estressadão. Esse é um vaso de cimento que eu fiz. Que eu pus o meu Eônio Cinci. Tá um espetáculo esse Eônio. Esse vaso que eu amei também, ó. Vaso de louça. Que eu plantei a minha Moroi. Tá gigantona. Grandona mesmo. Olha o espetáculo que tá essa Moroi. Aqui eu tô vasinho de barro. Com outro cacto. Pus eles aqui. Porque estavam florindo. E eu gosto de acompanhar a floração. E a floração dele sempre é noturna, né. Aqui é uma cestinha de vidro. Que eu ganhei. Fiz um mix também. Que já tá aqui há bem tempo. Isso aqui é uma vasilhinha de plástico. Aí eu plantei azironde. Tá ficando lindo aqui. Esse aqui eu plantei agora recente. Nesse pequenininho, ó. Que é um blubim, blubim. Aquele sedum. Minha crássula David. Ó. Tá num potinho onze ainda. Vou passar pro vasinho. Outro. Esse já floriu. Outro cacto. Deu uma flor maravilhosa. Esse aqui, se não me engano, eu vi o Carlos Alberto identificando. Com oxigona. Mas eu não afirmo. Porque eu não tenho certeza, gente. Aí eu acho que eu vou passar de lá. Que vai ficar melhor. Pra eu mostrar os de lá. Aqui já é a visão de dentro da minha varanda. Ali tá de fora, tá os meus pneus. Aqui, nessa xícara, um sempre vivo. Que faz colônia também. Essa daqui é uma gavoide. Eu não sei a identificação dela. Comprei há pouco tempo. Nessa minha xícara, ó. Quebrou a asa. Aproveitei e plantei o Darley dele. Olha que lindo que tá. Também é outro que faz colônia. Aqui eu plantei a minha Sweet Evans. Olha esse vasinho lindo. Plantei uma mudinha de Sweet Evans. Esse aqui, ó. Plantei agora a receita. O meu cacto amendoim. Que ele tava... Olha o tanto de flor que ele deu. Tava a coisa mais linda. Esse cacto amendoim. Então, plantei esse vasinho lindão. Esse aqui eu plantei a minha patinha de tartaruga. Que é o Adromis. Que é o Cristatus, né? Plantei aqui. Esse aqui era uma rodinha de carrinho, gente. Carrinho de criança. Meu marido fez esse vasinho pra mim. Cortou a parte de cima. Pôs embaixo com o pé. E eu plantei a minha Chihauense. Aqui ela toma só o sol da tarde. Tá linda, compacta. Essa aqui também já é pra mim passar pra outro vasinho. Já deixo aqui pra ela ir acostumando. Pra hora que eu passar pros vasinhos, elas não sentir. Essa é a Graziella. Essa aqui é uma Milky Way. Que também quero pôr num vasinho de louça. Tá aqui esperando. Aqui é uma caixinha de isopor que eu pintei, ó. Aqui tá a minha piacoque. Fiz um mix de piacoque, ó. Tá toda lindona aqui. Aqui, a parte de cima daquele vasinho de lá. Ele tinha a boquinha. Eu tampei. E fiz outro mix de planta. Fiz um arranjo. Fiz várias plantinhas. Aqui tem uma... Ai... Tinie Burger. Essa daqui também é uma... Metal Sky. Fiz várias. Margaret Rippin. Gosto muito da Margaret Rippin. Cubic Frouche. Puxi. Essa aqui eu não sei qual que é. E plantei várias. Esta, gente, é a minha cristata. Já comprei ela como cristata. Pequenininha. Tenho mudas dela. Se alguém interessar, ó. Tenho mudas dela. E ela fica enorme. Isso aqui não é podridão. É porque ela vai, com o tempo, ela vai manchando o caule. E ela dá, igual eu falei, aqueles trompetezinhos. Agora não tá nenhuma. As folhinhas dela vai dando uns trompete... Assim, quando tá novinha. Tipo um trompete. Depois ela vai abrindo. Não sei qual é a espécie. Porque a pessoa que me vendeu não sabe qual. Só sabe que é cristata e linda. Uma lilacina. Linda. Ela tá mais fechada porque aqui ela pega muito sol, né? Ela não pega o sol da manhã. Ela pega o sol da tarde. Nessa xícara aqui é uma Runione São Carlos. Que eu já tirei várias mudas. A minha Hércules, ó. Bem grandona. Tá vendo? Isso aqui é outro arranjo. Tem várias. Não vou falar todas. Porque o vídeo já tá bem grandinho. Mas, como eu sempre digo. Quem gosta, assiste até o final. Porque eu assisto. Das pessoas que eu me proponho assistir, eu assisto até o final. Porque são coisas que eu gosto. Olha essa Darling Day. Como que ela tá tão estressada. Outro cacto. Preciso de aprender as identificações dos cactos. Também pus aqui, ó. Porque floriu. Uma flor muito linda. Maravilhosa. Maravilhosa. Essa aqui é uma Pérez de la Rosé. Eu comprei há pouco tempo. Eu tenho uma muda mais antiga ali. Mas eu queria mais. Aí eu comprei esse. Esse vaso. Amei. Ele é tipo um barquinho. Com passarinho aqui, ó. Aí eu fiz esse mix. Plantei esse aqui, ó. Cedum Shangri-La. Esta eu não sei qual que é. Nem essas são mudinhas que eu faço, ó. E esse aqui é aquele Cedum Blueberry. Não tá colorido ainda. Ele fica bem marronzinho. Fica parecendo umas balinhas. Lindo. Essa daqui é a Puli Linsayana. Ó. Essa é a Subcurumbosa. E aquela pequenininha ali eu também. Não lembro. Eu sei a identificação dela. Porque essa aqui é uma pequenininha. Que eu tirei de uma que eu comprei. Então lá no viveiro ela tem a identificação. Mas eu não lembro. Ainda não a conheço. Esse é um Semper Vivo. Também faz colônia. Ele é miudinho. Fica lindão. E com essas manchas avermelhadas. Uma Titubans. Ela fez esse formato lindo. Aqui é um vasinho de cimento que eu fiz. Eu plantei o Semper Vivo Odite. Tá que lindo. Maravilhoso. Agora esses aqui. Que eu pus aqui. Pra poder preparar eles. Pra mim passar por uns vasinhos. Né. É uma mudinha de Tinkerbell. Essa é uma rúbila. Que ela deu uma... Um ataque de praga. Então ficou muito feio. Eu pus ela pra cá. Essa daqui. Ah. É uma gavóide que eu não sei a identificação. Eu comprei como Maria. Agora eu comprei a Maria. Então vamos ver. Se realmente é uma Maria. Essa aqui é uma mudinha de Barombolt. E um outro vasinho. Com um arranjinho. E assim é as minhas plantinhas daqui. Tem as pendentes. Que eu não mostrei. Tá aqui. É a minha visão. Todo dia de manhã. A hora que eu levanto. Aqui tá um vasinho. Aquele vaso que eu plantei junto com vocês. De pneu. Com meu coração embranhado. Tá lindo. 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 Meu coração embranhado. Esse vasinho que a Eliette me deu. Que eu gostei demais. Não vai dar pra ver direito. Ficou da sombra. Mas é isso aí. Então é isso que eu trouxe pra vocês hoje. Gente. Muito obrigado a todos aqueles que ficaram comigo até aqui. Não pedi joinha. Mas lembre-se. Antes de sair. Deixa o seu joinha. Se você gostou. Eu vou ficar muito feliz. Deixa seu comentário. Tá. E muito obrigado a todos os meus amigos. Que estão sempre comigo nos meus vídeos. Um beijo no coração de cada um. Um beijo pra você, Lisiane. Que a Lisiane tá sempre me perguntando. Às vezes eu demoro um pouco a soltar o vídeo. Ela pergunta. Tem vídeo hoje, Bel? Eu fico muito feliz. Tá, Lisiane? Um beijão pra você. Um beijo pra Duda também. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.